Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Clipionail E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui De um novo vídeo aqui, galera, de Coffee, Duty, R-Zone Hoje eu estou aqui trazendo com vocês o meu amigo SolidFortman1, que tipo, a gente tá fazendo duas visões Uma no meu canal e uma no canal dele, galera Então já passei nos dois canais Vou tá deixando aí na descrição o nome do canal dele Passa lá, dá uma forcinha lá e é nóis Aí já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo Vão bater a meta de 100 inscritos, beleza, galera? E hoje ainda vai tá rolando um outro vídeo de Watch Dogs Do Ato 1, do Ato 2 Que como eu prometi a vocês É, galera, deixa eu ver Já que eu tô aqui, ó Eu vou fazer hoje também mais um vídeo Depois a gente vai tá trazendo um vídeozinho aí de Fortnite Um vídeozinho básico Eu e ele jogando uma dupla ou até mesmo equipe tumultu É, então, só pra descontrar isso, ó Galera, eu vou deixar o canal de uma noiva aqui na descrição do vídeo Aí você faz uma forcinha nele também Galera, já quase chegou a 100 inscritos, tá bom? Eu já tô com 76 É, deixa eu ver Vou se inscrever lá, não gostei E... Ai, eu quase Ai, aperto o sininho também Ah, eu me esqueci E aperto o sininho pra receber todas as notificações E continuando, galera É, e continuando, galera Eu... Um dia desses eu vou começar a gravar live Então já fica vendo aí no calendário Talvez no sábado eu comece a gravar live, beleza? Então já fica olhando aí no seu calendário Talvez, eu não sei, mas acho que talvez Aí no sábado Ou até mesmo no domingo Então já fica ligado aí Ó, vamos Já pra todos Pra vocês virarem a live dele Inscreva-me no canal E também É, só pra... É... Boa Boa Vamos lá Vamos lá Eu tava vendo os caras aqui Vem cá, eu tava vendo os caras aqui Vem comigo, vem comigo Bora, bora ir pra cima dos caras Falando Eu... Dá uns pontos no canal Pra não ficar tudo Por favor Eu tô fazendo Vou ficar tudo Tá o seguinte Vai dirigindo Que eu vou olhando o radar Vai dirigindo aí Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai сюда Pode ir seguindo em frente. Ah, e seguindo em frente também não, né? Vai. Tu é ruim, hein? Ele joga faz tempo, mas isso aqui é ruim pra caramba. Eu vou logo ir aqui nas minhas opções, peraí. Cadê? Áudio. Efeitos. Tem cara atirando nois, é? Já, já eu chego, viu? Tinha um cara atirando na gente. Ah, tá aqui na frente, tá aqui na frente. Vem, 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 tem cara aqui, tem cara aqui. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Nossa, velho. Não, foi boa, foi boa. Não tem ninguém por aqui, não tem ninguém por aqui. Não tem ninguém por aqui, tá suave, tá suave, tá suave. Ninguém por aqui. Nossa, eu achei uma C4 aqui, tá suave, 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 tá suave. A faca de arremesso é massa. A faca de arremesso é massa. Ó. Tem cara por aqui. Nossa, tem dois. Vocês viram, galera, apareceu aqui. Tem três, tem três. Tem três. Eu matei um aqui. Nossa. Fica aí, fica aí. Respondeu, respondeu, respondeu. Quem tem ninguém por aqui? Respondeu, boa a cara não é não. Não faz do carro, não faz do carro. Nossa, o cara me matou na faquinha. Boa, mas foi boa, foi boa. Vai, beleza, beleza. Vai, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô de volta, tio. Tô de volta, tio. Eu não sei, só foi ali. Só foi ali, só foi ali, foi ali. Calma, boa, 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 boa. Pelo que eu tô vendo, não tem nenhum cara aqui. Cara aqui? Não, eu tô dizendo onde eu tô, onde eu tô, tu tá a 200 metros pra lá. Onde eu tô, não tem nenhum cara aqui comigo. Eu tô, não tem nenhum cara aqui, viu? Eu tô indo aí, hein, tu? Galera, assim, eu odeio ficar muito rápido, até porque eu tô com o microfone na boca. Ah, ali, tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Tô, não tem cara ali. Fazendo um banho com oüllão. Aí já vai. E aí A porra, matou, na porra Tu viu isso? Eu fui morto por um Eu fui morto por um Por um, qual o nome? Por um Snipe, velho Por um Snipe, velho Tu tá onde? Tu tá onde? Nossa, velho Tá muito longe Nossa, calma, calma, gente Tem... Tem por aqui Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Tem um cara Tá 14 metros Nossa, que medo, galera Tem um Snipe só Olha onde ele tava, velho Olha onde ele tava, velho Tô voltando pra tu, velho Porque eu morri aqui valendo Eu tive um medo E tudo mais Olha o cara com a skin de... Igual a da Desert Eagle, velho Com a Renécia Com a Renécia A Desert Eagle não... Retirei ela Parece muito com a Desert Eagle É... O problema é que ela... Quando você a tira Ela fica assim... Eu fico, entendeu? Uhum Galera, toda vez que a gente mata alguém Sempre aparecem os audiozinhos do cara, sabe? Sempre aparecem os audiozinhos do cara É por isso que o cara disse aquilo Mas tudo bem Por causa que o cara disse um palavrão no meu... No meu vídeo Mas só que no Watch Dogs No Watch Dogs É... Tem muito palavrão Então já vai se acostumando aí Mas não vai ter toda vez não Pra... É... Pra... O Youtube não vim pra cima de mim Pra Youtube não vim pra cima de mim Então... Por favor Eu vou... A CIDADE 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 Cadê os caras, velho? Tô vendo nenhum cara por aqui Tô vendo nenhum cara por aqui E aí, pô? Tô vendo uma boa cara por aqui Nossa, aquilo dá pra dirigir? Pode ter cara por aqui, pode ter cara por aqui Ah tá, eu entro e te vejo Tem muito cara por aqui Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Ai, ai, nossa Acho que nem serviu pra te segurar, pô Ai eu dei pergunta, pra que te segurou? Ah, tô aqui, tô aqui Velho Eu vou cair onde tem gente Eu quero upar minha faquinha Eu quero upar minha faquinha Deixa eu ver se Velho Velho Seria massa se no code aqui eu desse pra cortar quando eu desse uma porrada na planta Mas não vai não Nossa, tu caiu muito longe Calma, calma Calma, agora eu tô indo, pera Tô vendo Tô vendo Onde tem alguém, caralho Eu acho que é da minha faquinha, velho Que linda, pô Tô vendo Boa, tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí Lindo Ao Allys Olha que eu peço da minha arma Ó Aqui E Eu gosto de quebrar a janela, pô Eu quebro a janela e saio pela porta Olha que inteligente eu sou Só que é a saída, beleza Tem que dar uma roteada Aqui, ó Faca de arremesso Beleza, vai lá Vou sair de blindagem Carreguei minhas munições agora, véi Cadê minha faquinha? Cadê minha outra faquinha? Eu quero minha outra faquinha Peguei É por isso que eu gosto da faquinha, véi Nossa Pensei que eu conseguia de braço, sabe? Pular Não, não atira em mim, ó Calma, eu tô indo, eu tô indo Aguenta, 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 aguenta Tem um cara, tem um cara a coxinha Tem um cara a coxinha, tem um cara a coxinha Calma, eu tô voltando, eu tô voltando Segura, segura, segura Segura muito, segura muito Segura, segura, segura Segura, segura Beleza, segura Não, 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 não Não, não, não Não, não Vai fazer Bicho Ele tá pegando Nossa, nossa Pega a arma que o cara saiu. Vai, vai. Vou acarar na mão, tá bom? Já acho que estou chegando aí. Boa, chegou aí. Matei o cara aqui, mas morri. Não sei se o cara é verde ou ele está deixando eu viver por causa do tanto de tiro que ele viu. Relaxa, eu estou voltando, estou voltando, estou voltando. Incendiar, isso daí parece muito do CS. Quer dizer, é do CS, eu acho. Eu não sei, eu não me lembro. Eu acho que é. Vai, eu estou voltando, estou voltando, estou voltando. Olha como a minha skin mó louca. Matei, 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 matei aqui. Tem a 50 metros. Vou tentar dar um tiro daqui para ver se pega. Ai, 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 nossa, nossa. Tem um cara aqui em cima. Vai, vai, vem, vem, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Vem, 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 vem. Beleza. Tem cara aqui, muito perto Não, calma, ainda tem Nossa, ele tá na prorrogação Foi na faquinha Eu jogo muito de faquinha Tem cara ali, tem cara ali Matei, matei, matei Matei, matei, matei Tô subindo, tô subindo também Vai, sobe, sobe logo A 16 metros tem um aqui Ai não, nossa Eu sou muito burro, velho Tem cara aqui Vem, 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 vem Velho, eu sou muito burro, na moral Sobe, 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 sobe Nossa, sobe não, deixa pra lá Sobe não, sobe não O cara te pegou por costas, velho O cara te pegou por que te pegou por você O cara te pegou por isso O cara te pegou por isso O cara te pegou por essa Eu pensei que dava Mas boa, a gente pegou uma bronze E isso daí não é Isso daí não é tão ruim Mas então galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Vamos bater a meta de 100 inscritos, beleza galera? Depois eu vou estar trazendo um vídeo de Watch Dogs, acho que é depois desse Então, valeu Falou e fui galera, tchau